Olá, tudo azul com você? Espero sinceramente que sim. E no dia 31 de maio, o Senado Federal aprovou a medida provisória 767 de 2017, o famoso pente fino do INSS, e eu postei um vídeo no dia 31 comentando a respeito disso, e outro vídeo ontem, no dia 1 do 6, também comentando sobre isenção de convocações no pente fino, e ainda assim surgiram várias dúvidas sobre essa questão. Vamos então às principais dúvidas dos inscritos do canal. Afinal de contas, quem está isento definitivamente de passar pelo pente fino do INSS de ser convocado para as perissas médicas em razão e por força desta medida provisória 767 de 2017? A resposta é, por enquanto apenas o aposentado por invalidez e o pensionista inválido após completar 60 anos de idade em diante. Somente então quem tiver completado 60 anos em diante que, independentemente do tempo que está em benefício, é que está isento de ser convocado pelo pente fino em razão da alteração feita pela MP 767 no artigo 101 da Lei de Benefícios 8.213 de 91. Outra alteração que ainda não está valendo, somente valerá após a sanção do Presidente da República do projeto de conversão número 8 de 2017, que é a transformação da MP 767 num projeto de lei que será enviado para sanção ou veto do Presidente da República. Que outra alteração é essa por força deste projeto de conversão número 8? É a isenção do aposentado por invalidez e do pensionista inválido após completar 55 anos de idade e, além desses 55 anos de idade, tem que ter os 15 anos de benefício ou aposentadoria por invalidez. Podendo ser computado nesses 15 anos, o tempo em que a pessoa já estava em benefício auxílio-doença anteriormente a concessão ou a conversão do benefício aposentadoria por invalidez. Repito, não haverá três tipos de isenções ao pente fino, somente duas. Uma, eu já disse, que é o que está valendo hoje, que é o caso do aposentadoria, do aposentado por invalidez, eu penso nisso inválido, que vieram a completar 60 anos de idade em diante. Este, hoje, já está livre de convocações do pente fino do INSS. E a outra isenção que ocorrerá no futuro, também mencionei agora há pouco, é o caso daqueles segurados aposentados por invalidez e os pensionistas inválidos que completarem 55 anos de idade ou mais, e não basta a idade, além dos 55 anos de idade, tem que estar há pelo menos 15 anos em aposentadoria por invalidez. Computando-se nesses 15 anos, o período em que a pessoa já estava em auxílio-doença. Vamos dar um exemplo? A pessoa completou 55 anos de idade. Ela está há 10 anos em aposentadoria por invalidez. Só que, antes da concessão ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, ela já estava em auxílio-doença há 5 anos. Então, somando-se os 5 anos de auxílio-doença que gerou a aposentadoria por invalidez, depois mais 10 anos de aposentadoria por invalidez, então temos 15 anos. Então, com 15 anos em benefício, mais a idade de 55 anos de idade, essa pessoa, então, estará isenta de ser convocado e, eventualmente, cortado o seu benefício em razão das convocações do pente fino. Agora, repito, só haverá dois tipos de isenções. Uma já existe hoje, que eu disse anteriormente. A outra, que é essa que eu disse agora há pouco, estará valendo apenas quando este projeto de conversão número 8 vierá a se transformar numa lei após a sanção do Presidente da República, depois promulgação e, por fim, a publicação, momento em que a lei valerá para todos, que é a partir da publicação. Não adianta perguntar sobre situações outras. Quem, por exemplo, tiver 55 anos de idade e 10 anos de aposentadoria, não está isento. Quem estiver 60 anos de idade ou mais, mas está em auxílio doença, também não está isento e poderá ser convocado e, eventualmente, poderá ter o benefício revogado e cortado pelo INSS. Não adianta também perguntar sobre se doenças gravíssimas configuram direito à isenção do pente fino. Não. Não importa a doença, não importa a gravidade da doença, se não se enquadrar, se não se encaixar nessas duas situações de isenções que eu já mencionei aqui há pouco e eu também já repeti em vídeos anteriores, você poderá ser convocado normalmente como qualquer outro segurado e, eventualmente, poderá ter o seu benefício revogado, cortado, cancelado pelo INSS. Aqueles segurados que estão em benefício de auxílio-acidente ou benefício LOAS, benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência física, estes não precisam se preocupar, pois esses benefícios não fazem parte da convocação do pente fino do INSS. Está fora, portanto. E outra, aqueles segurados que estão em auxílio-doença ou em aposentadoria por validez decorrente de acidente, tanto acidente do trabalho quanto acidente de qualquer natureza, sim, estão dentro do pente fino, podem ser convocados a qualquer momento, a menos, repito, que estejam dentro daquelas regras, daquelas regras de isenções que eu já mencionei anteriormente. Então, realmente, eu espero ter contribuído para dirimir, para afastar toda e qualquer dúvida sobre pente fino do INSS, projeto de lei de conversão número 8. E caso você tenha mais dúvidas, que não sejam essas que eu mencionei anteriormente, deixe aqui nos comentários, deixe as suas sugestões. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal para receber novos vídeos, ative aí o sininho, se você vê o vídeo pelo smartphone, celular, e também compartilhe o vídeo com os amigos e com os inimigos e com a sogra. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.